Música Eu vejo ao Deus em que Quero descer A casa goleiro E como um março Podes me refazer Eu quero ser Com o instrumento Quero adorar Em todo o vento Sou apenas barro Pode provar-me Se precisar Eu quero estar Em Tua presença Ser adorador Por excelência Toma minha vida E faça de mim O que quiser Senhor Todo mundo a mim Eu te minuto Que eu te cresça Que eu te desapareça Pra que veja o Deus em mim Quero vencer Acaso adorei-o E como vaso Pode me refazer Eu quero ser homem, mulher Quero adorar em todo o tempo Eu apenas falo Pode contar-me Se precisar Eu quero estar em Tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim O que quiser Senhor, Senhor Senhor, Senhor Usa-me Quebrou-me Transforma-me Transforma-me Que faz-me de novo Eu quero ser homem, senhor Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro Pode soltar-me Pode soltar-me Se precisar Eu quero estar Em Tua presença Em Tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim E dizer E dizer Senhor Em Tua presença Em Tua presença